Nesse vídeo eu tenho que sobreviver em um mundo com vilas assombradas infinitas Basicamente sou eu tentando zerar o Minecraft enquanto mais de 100, 200, 500 mobs tentam me parar E eu tenho que sobreviver apenas com os itens dos baús de ferreiros e do mundo normal Então será que eu consigo zerar o Minecraft utilizando as vilas zumbis? É muito difícil, então assiste o final pra descobrir e bora lá Beleza mano, nascemos dentro, chocou a casa Meu Deus do céu, meu Deus é uma vila zumbi muito, muito monstruosa Beleza então mano Olha o tanto, meu Deus, tá de bicho, ele vem com lentidão Nossa senhora, mas eu não sabia véi Eu instalei esse mod aqui mano, que o Hurt que me mandou Você pode estar passando no canal dele pra dar um help aí E ele não me falou que era tão difícil assim Opa, comida, comida já é bom, comida já é bom, beleza Cara, é o mundo inteiro de vila e já começou tudo frenético o jogo aqui véi Desculpa aí gente, pra quem queria explicação, mais explicação tá aí no início Agora é hora de jogar já mano, tá louco véi, que que é isso Ai, tem zumbi aqui, lazaret Deixa eu abrir aqui ó, aqui tem um baúzinho aqui ó Aqui tem slime Obsidian, boa mano Tá, beleza, tá beleza mano Ó, ali tem mais pão, eu já vou coletar um monte de comida Madeira não vai faltar né, porque é uma vila infinita O mundo aí é uma vila infinita tá gente Só que é uma vila zumbi, eu já trouxe vídeo de vila infinita aqui pra vocês E vocês simplesmente amaram Então pelo jeito estrutura infinita cês gostam Mano, tudo que é estrutura cês gostam né véi Quando Minecraft adicionar outra estrutura eu prometo que vou fazer aquela estrutura infinita véi Só me lembra aí nos comentários quando eu lançar véi Quero ver você Pedro, comentando aí embaixo No dia que sair a estrutura nova Pra eu fazer vídeo da estrutura nova, beleza? Será que eu acertei seu nome? Acho que não, acho que você é o João Hiiii Ó, tô brincando gente Ai, tá difícil aqui Deixa eu pegar um pouco de madeira então mano E agora vamos começar a progredir Eu quero ver se esse mundo aqui, ele é propício a muitas coisas Ou se ele é limitado né mano Vamos explorar ao máximo esse mundo aqui Já tô vendo que ele é um pouquinho lagado Porque tem... Ai, eu coloquei madeira Eu não posso ficar com o item colocável na mão Quando eu tô quebrando Porque eu fico quebrando com o botão esquerdo Eu fico clicando Sai, sai, sai Lazareno Sai pra lá Não, não, não Já ouvi o bicho ali Tem slime aqui véi, que loucura Ai meu Deus Por que que tem um vindiquetor ali véi? Aranha da caverna não Meu Deus do céu véi Caraca Tá mano, vamos fazer aqui uma crafting table véi E mano, eu coloquei madeira até onde não precisava aqui Tô viajando Ó, vou fazer aqui isso aqui Beleza Aí faço isso aqui E agora é só pegar a pedra Tem pouquíssima pedra normal aqui nessa vila Porque ela é uma vila abandonada Então as pedras são todas Ai meu Deus Não Ah Uh, lá lá Meu Deus do céu véi Calma, vou ter que correr daqui véi Vou pra outro lugar sem população Porque senão não vai dar Calma, preciso de outra pedra pelo menos véi Aqui, aqui, aqui Eu vou fazer uma espada ó Uma espada já vai me proteger bastante véi Eu tô com seis obsidians já Se quiser ir pro Nether, sei lá né mano Não sei se tem rio de lava aqui nas vilas fantasmas Fantasmas O bicho tá querendo me atirar ali véi Não tô gostando dessa brincadeira Ai, corre Uh, uh, lá lá Não, ele me acertou com lentidão véi Ai meu Deus do céu Que isso? Por quê? Não Não Vêi Corre daqui Calma, eu preciso ir pra um lugar que não tem nada Uh, uh Eu vou ter que começar de novo véi Não acredito mano Nossa, que azar que eu dei Que azar que eu dei véi Pior é que é infinito É mob infinito Tem bruxa Tem cavalo Tem zumbi Tem creeper Tem esqueleto Tem tudo Não dá pra sobreviver aqui véi Ah, isso aqui é a mesma casa eu acho né Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver É a mesma casa véi Pior que eu perdi as minhas obsidians Perdi foi tudo mano Eu vou encontrar mais uma casa do ferreiro Torcer pra ter ferro lá Vou fazer direto um machado Que eu coleto um monte de bloco Bloco de Dá, peraí Será que é só cavar pra baixo E vai ter pedra normal E eu tô igual louco aqui cavando na Opa Ai, calma Calma, vai pra lá Uh, lá, lá, lá Meu Deus Uh, 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 uh Cara, que negócio impossível velho É mil, mil mobs hostis do Minecraft Contra o Geleia É isso Lembra aquele vídeo Ai, não, não me acerta Lembra o vídeo que eu postei aí Semana passada Dos mobs Ah, lalai, ai, ai Dos mobs Ai, meu Deus Não, 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 não Não, 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 não Dos piglins mano Que me perseguiam Então, esse aqui É mobs versus Geleia Cadê casinha do ferreiro, mano Ali, ó, mano Ali tem casa do ferreiro Só que tem um monte De pillager E vindicator E bicho que atira flecha E invocador E blá, blá Sai de mim Sai de mim Seus lazarentos Ai, meu Deus Ele tá me seguindo Sai, sai Não, não, não Ai, ai, ai Eu corri, eu corri, eu corri Babaião Meu Deus Tem muito bicho, velho Não Caraca, velho É impossível sobreviver aqui, mano Que que é isso Tá, mano Tô vivo Ó, finalmente encontrei uns ferrinhos Um balde Fornalha Não, não quero etiqueta, mano Não quero isso aqui Boa Vamos continuar aqui, velho Ó, mais uma casinha de ferreiro E tem muita coisa aqui, mano Agora vamos correr daqui, velho Ai, velho Tem cheio de bicho me atacando, mano Mas agora é só encontrar um lugar seguro E fazer umas ferramentas Cara, vamos esconder embaixo da terra, velho Eu acho que é o que resta Eu acho que é o que resta, mano Eu tenho uma picareta Eu tenho uma picareta Eu tenho calça Eu tenho calça Eu não acredito Eu tenho calça Calma Desce Uh Não, não Não, não, não Meu Deus do céu Me acertaram Não 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 Velho Não acredito, mano Caiu um monte de bicho No lugar que eu tava, mano Ai Que sas Nossa, velho Caiu um monte de bicho No buraco que eu tava E esmagou ali a gente, mano Ai Que raiva Tá, vamos tentar de novo, velho Terceira vez aqui Terceira tentativa Vambora Fiz um monte de pão aqui Pegar um pouco de madeira Agora aqui no spawn Tá com pouco mob, velho Não sei porquê Acho que é porque eu me afastei E não deu tempo de nascer mob aqui ainda, mano Então Vamos aproveitar, né Vamos aproveitar que nascei mob aqui Mas, mano Eu queria encontrar Calma Eu não lembro nem pra que lado era, velho Tá, mano Encontrei outra casinha de ferre... Uh Um full coisa, mano Um full ferro Ah Bruxa Não Uh 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 Tem outra aqui Tem outra aqui casinha Tem outra casinha aqui Ai, tá, gente, bicho Se eu morrer agora Eu vou ficar muito triste, velho Não, 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 não Uh Ah, me deram lente, então Não Não Corre, velho Eu tô full ferro agora, mano Se der errado Vai ser muito triste Calma Calma, vou entrar Ai, 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 ai Calma, vou entrar nessa casa aqui E vou fechar tudo E vou fechar tudo, velho Torei aí Torei aí Vou pegar o bloco E depois vou cavar pra baixo, mano Aqui, ó Picareta Boa, mano Boa, velho Era disso que eu precisava, mano Era isso Era disso Beleza Agora Eu faço aqui Essa Esses trigos virarem pão Calma Boa, mano Temos aqui uns pães Muito interessante, beleza Agora eu posso sobreviver vivo aqui, mano Eu tô com full ferro Então nem vou pegar essa armadura aqui Tá ficando de noite, velho Quer saber, velho Eu vou cavar pra baixo aqui E vamos ver o que tem nesse mundo aqui, mano Será que tem caverna? E essas paradas, mano Será que tem minério e tal? Falso Vou cavar pra baixo aqui, mano E vou tentar encontrar a caverna, velho Vamos indo Porque se eu não encontrar a caverna Vou ter que voltar lá pra cima E lutear lá E aí o negócio vai ficar A coisa vai ficar feia, velho Então vamos indo nessa direção E eu já tô escutando esqueleto, velho Então deve estar aqui pra baixo, ó Deixa eu ver Escuta Aqui na frente, mano Tá na frente, velho Será? Não, agora tá aqui Meu Deus, o que que é isso? Ele tá pra baixo? Acho que é pra cima Pelo menos aqui o esqueleto é normal, hein Ah, não tem espada ainda Vem cá, Lazara, hein Ah, boa, mano Conseguimos aqui derrotar o esqueleto Utilizando o Creeper, mano O bicho que explode, né Bichão verde que explode, ó Beleza, vamos pegar aqui Mais um porco de ferro Da hora, bacana E vamos procurar aqui, mano Vamos procurar aqui pela frente Ver se tem alguma coisa Não tem nada Acho que tinha um buraco ali Não sei se tem mesmo Não, não tem nada a ver Eu acho que eu vou fazer uma Uma fornalha Pra esquentar meus negócios Depois eu vou ter que ir lá pra cima Procurar obsidian também Eu vou ainda lá pra cima Procurar outras casas Só que eu tenho que estar Pelo menos preparadinho, velho Porque senão Vai ser triste de novo, velho Vou morrer de novo Aí, ó Fiz duas fornalhas Agora eu vou dividir os ferros Aqui entre elas Papá Papá na americana Vamos lá pegar aqui um monte Por que que tem água? Tem água ali, velho Tá, eu vou pegar esses ferros Tudo aqui Porque aí com esse ferro Eu já fico preparado Pra batalha, mano Fazer escudo Fazer picareta Espada, machado Pá Fazer tudo, mano Eu só não faço armadura Porque eu já tenho Eu vou conseguir levar a casa Olha, velho Ó, dividir aqui Papum, papum Aqui não tem mais nada Não tem mais nada, velho Pegar os ferros que já vieram aqui Já vou fazer Uma espada pra mim Boa Fazer um machado Não, não dá de fazer machado Fazer um escudo então, velho Escudo é mais importante Que o machado, por sinal Aqui já faço uma pá também, ó Vou pegar os flint Não, uma pá eu vou fazer de pedra, né, velho Não precisa gastar ferro, mano Aqui, ó Só pra conseguir um flint Pronto, eu vou conseguir Aí, ó Ah, mole Eu amo quando eu falo Que é só pra fazer isso E eu consigo rapidinho, velho Ó, agora é só fazer o machadinho Nossa, vai dar certinho O graveto suficiente, velho Pronto, mano Não tem mais nada Ah, tem que fazer um balde também, mas Balde, pfff Fazer um isqueiro aqui Pronto, acabou Já tô com tudo Tô com tudo que precisa pra cá, velho Sobrou ainda um monte de ferro Que eu não sei pra que que eu vou usar Mas com certeza eu usarei ao longo do vídeo, mano Então assiste até o final Pra descobrir o que que eu vou fazer com eles Mas agora eu tenho escudo Tenho machado, espada, pá, picareta Dá pra fazer aí uma... Dá pra invadir lá as vilas agora, mano Dá pra invadir as vilas tranquilinho Igual os bichos tão invadindo lá, né Então, ó, deixa eu pegar aqui esses negócios Pegar aqui e fazer mais uma picareta Só pra esse caso acabar a minha Eu já tenho uma reserva E uma espada também Que eu tenho certeza que eu vou usar mais, velho Bacana, mano Agora, vamos dar o fora daqui Cavando aqui pela... Por essa parte aqui, ó Não, vou cavar... Vou vir por onde a gente veio, né Aí, ó GG Aí eu volto aqui, ó Não, não é aqui? Não é aqui? Pera, mas a gente não veio daqui? Não, eu caí de cima, né? Eu caí aqui, ó, mano Eu vou subir pela água, velho Aí, ó Ai, eu odeio quando cai tudo pra voltar Aí, pega a água E vai subindo aqui na nossa escadinha Aí, acho que aqui Vou ter que usar a água pra subir de novo Porque tem muito... Ah, não, não tem muito caminho pra cima, não, velho Descer tudo e subir de novo, ó Uiii Agora fecha ali E, mano... Não, calma A bruxa tá aqui, velho Nossa, tá à noite ainda pra ajudar, velho Ah! 40 segundos de veneno Não acredito, velho Nossa, mano 40 segundos de veneno é muito, muito, muito Eu vou... Com certeza eu vou morrer, velho Meu Deus, as bruxas tão me atacando ainda, velho 40 segundinhos de veneno Falta 20 segundos aqui ainda As bruxas ainda tão correndo atrás de mim, velho Moeu tudo, moeu Moeu pra caramba Ai Vou ter que me esconder aqui, velho Tive que me esconder, mano Senão eu ia morrer, velho Essa bruxa que me envenenou Tá, vamos sair do negócio aqui agora E torcer pra nenhum bicho me... É impossível nenhum bicho me atacar, velho Pior é as bruxas São as bruxas, mano, jogando veneno Tá cheio de bruxa, velho Nossa Ih, jogaram na vaca, velho Jogaram na vaca Mataram a vaca Coitada da vaca Só quero fugir das bruxas E do esqueleto errante, mano Esqueleto errante é tri... Ai Nossa, velho Ai, 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 ai Tá muito difícil eu sobreviver Calma, eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou fazer o... Eu vou tentar Nossa senhora Cara, eu quero invadir casas de ferreiro, velho Nossa, mas eu cheio de bicho Não para, mano Meu Deus do céu Cheio de bicho, velho Cheio de bicho Tem nem como sobreviver, mano É praticamente impossível sobreviver nessas casas mal sobradas aqui, velho É uma vila mal sobrada, mano Eu vou correr daqui, mano E vambora, ó Ó, tá cheio de esqueleto, velho Ihuuu Eu quero encontrar mais uma casa do ferreiro, mano Ali Ali tem casa do ferreiro Tá, eu vou tentar entrar e fechar a casa Nossa, olha o tanto de zumbi, velho Que loucura Mano, que que é isso, velho Ai Olé Opa Tamo vivo Ah, moleque Contrei um monte de diamante aqui, velho Ai, tem um me tirando pela teia Tá, eu vou pegar o diamante Ai, o diamante ficou aqui, velho Ai, ai, ai Eu vou fazer uma espada Não, vou fazer um machado ou espada, velho Eu vou fazer um machado, mano Não, vou fazer uma espada O machado dá mesmo dano Aí, ó Espadinha de diamante Deixa eu jogar fora isso aqui, isso aqui E, cara Deixa eu ver se abrir o que acontece Não dá Não dá Uh Uh Ai, o zumbizinho pequeno é infeliz, velho Calma, será que eu consigo um segundo de paz, mano? Essa casa ali é do ferreiro, velho Eu quero fazer pelo menos Será que eu consigo fazer um fudinho, mãe? Não, eu quero pelo menos conseguir O suficiente pra ir Nossa, eu tô com lentidão, velho Eu quero fazer coisa pra ir pro Nether, mano Mais pão Ferro pra caramba Mas não tem obsidian, mano Esmeralda Caramba, velho Ai, ai, ai Corre daqui Cara, eu vou fazer uma pá de diamante Vou fazer uma pá de diamante Pra ficar aqui no inventário Só pra caso eu precisar cavar pra baixo rapidão Eu cavo, mano Eu não fico nessa Nessa função aqui de tentar Pegar pá no inventário e tal Já deixei ele aí na mão E GG, mano GG Aí é bem mais tranquilo, velho Meu amigo Tem panda, velho Por que que tem panda na vila? Por quê? Sabe o que é bioma de planície infinito? É bioma de planície infinito também, velho Por que que tem panda, mano? Não faz sentido, velho Calma, eu preciso encontrar as obsidias nas casas do ferreiro, mano É tudo que eu quero Aqui tem uma casa do ferreiro Ai, me acertaram Miserável, velho Uh Foi de base Foi de base Tá Vou transformar isso aqui, ó Em madeira também E eu quero entrar na casa do ferreiro, mano A casa do ferreiro é ali Então eu vou entrar dessa forma aqui, ó Calma, como é que é entrar nessa casa, velho? Tá aqui? Meu, que bagunça Aqui Tá Mais ferro Boa Pegar mais maçã também Deixa eu jogar fora esses itens aqui Que eu não vou usar pra nada Picareta nova aqui também Tranquilo Jogar esse aqui, jogar esse aqui Guardar esse aqui, guardar esse aqui Mais que eu vou ficar Porque vai que eu faço ponte, né? Tornada também vou guardar Pá de pedra Pra quê? Aí, tranquilo, mano Dá o fora daqui Uh Próxima casa é o destino Uh Uh Nossa Por quê? Por quê que tem isso aqui? Ai, tem bruxa? Não Ela me vene... Ah, só cinco segundos Ela errou, ela errou Boa Boa Boa, bruxa Eita, bruxinha Obrigado, mano Me salvou aí de muitos perigos Mas tem mais perigos à frente Gente, eu não sei porquê Mas é que eu fico nervoso Dá vontade de cantar, velho Sai pra lá Creeper Oh, man Mano, pera aí Já sei, já sei Vem cá, Creepers Calma, deixa Aê, garota É só usar eles a favor de você, mano Ai, calma É isso Era sobre isso que eu tava falando, mano Sete obsidians, tá Vamos, vamos Próxima casa do ferreiro É o destino E aí, mano Depois da casa do ferreiro Se eu conseguir mais três obsidianzinha É obsidinha É obsidinha Calma lá Nossa, tá cheio de zombie pigman ali, velho Meu amigo Uma alvadinha é o suficiente Pra eles ficarem bravos todos comigo, velho Nossa, começou a chover ainda, velho Mano, eu tô prendendo nas teias Ah, cara Não, calma Mano Uh, uh Uh, uh Ali tem uma casa Ali tem que ter um portal, velho Ali tem que ter um portal Carma lá Sai pra lá, Creeper Eu quero só a casa do bicho aqui, velho Ai, não tem Eu vou ter que procurar mais, mano Que azar Ah Uh, uh, uh Mano, tá chovendo tempestade, velho Que maluquice Peguei essa cela, mano Talvez eu ando de cela por aí Oh É, vou andar de cela Talvez eu ando de cavalo, velho Não tem obsidinha Uh, lalá Não tem obsidinha, mano Uh, os bichos tão bravos com os piglins Os bichos tão bravos com os piglins Ali tem mais uma casinha Vamos lá na casinha Essa aqui tem que ter, velho Senão eu vou fazer outra estratégia Meu Deus Não é a casa Não é o baldo do ferreiro aquele ali Com certeza, mano É, perdeu o baldo do ferreiro Nesse negócio aqui Que loucura, velho Mas eu vou fazer aqui, ó, gente Eu tô falando assim porque eu tô com medo Eu não quero atrair os bichos, mano Mas olha aqui Eu vou fazer uma picareira de diamante E aí eu consigo pegar o resto dos obsidians Se essa casa aqui Calma, aqui não tem obsidia, né? Não, 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 não Uh, lalá Se essa casa aqui na frente não tiver obsidia Eu vou ter que coletar obsidia na mão mesmo, velho Aqui, ó, vem cá Não tem obsidia Acho que eu já vim nessa casa, velho Ó, os bichos tão brigando Não, não dá Não dá de coletar na mão, velho Não, essa casa eu já vim, velho Mano, eu tô ouvindo panda Que loucura, velho Tá, eu vou fazer o seguinte Fiz um casulo aqui, velho Ninguém consegue me atacar Eu vou pegar essas obsidias aqui Eu preciso de mais uma Então eu vou pegar uma E depois eu monto o portal em outra casa dessa Obsidia, mano E, cara, tá muito difícil sobreviver nesse negócio, velho Eu tô em dúvida aí do quão... Do que é mais difícil Se é isso aqui ou aquele vídeo lá dos mil piglins, mano Tô pensando até em botar outro título aí, velho Porque o título ia ser da Vila Zumbi aí Mas do jeito que tá aqui, velho É mais legal vocês... Vocês verem como um caçadores Versus 30 milhões de mobs, velho É uma maluquice, mano Olha só, tô com nove obsidia aqui É só encontrar mais uma casinha do ferreiro que tem ali Tá, realmente, não tem aqui os negócios Mas aqui, ó, tem a lavinha, velho E a partir dessa lavinha Dá pra fazer o portal do Nether Então, ó Um, dois Pá, 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 pá Quebra lá, quebra lá Cuidado pra não ter bicho aqui em cima Boa E completa aqui o portal Pega essa calça aqui E, mano, conseguimos entrar no Nether A gente morreu três vezes Mas a gente conseguiu entrar no Nether Essa é uma bela vantagem, velho Agora, o próximo passo seria, né Encontrar a fortaleza do Nether Mas como o objetivo do vídeo é sobreviver só nessa vila ali Aqui no Nether não vai mudar nada o vídeo Então, se vocês realmente querem que eu zere o Minecraft Ou sobreviva mais Comenta aí embaixo o que você quer que eu faça Nesse mundo aqui amaldiçoado pelas vilas assompradas Infinitas Comenta aí o que eu vou fazer no próximo vídeo Se não tiver muito comentário Talvez não tenha uma parte 2 Mas, cara, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham se divertido aí, mano Foi muito louco pra mim gravar isso aqui Bem difícil Então, muito obrigado por assistir aqui Um beijão no próximo vídeo E tchau, tchau E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau